Um desmoronamento bloqueou o trânsito num trecho ali da avenida, uma das mais movimentadas de Toledo, que é a Maripá. Ô Roberta, mas se tu tava ouvindo você falar com o Cícero, você dizia o seguinte, Cícero, aqui nessa avenida passa aproximadamente, todo santo dia, 60 mil veículos. É isso mesmo? Que transtorno foi esse? O que que causou esse desmoronamento? Boa tarde, boa semana, Roberta. Oi, Valdinei, boa tarde pra você, uma ótima semana também pra você e pra quem nos acompanha. Pois é, um fluxo muito grande, porque esse é um acesso, além do bairro, pro centro, também pra quem quer pegar rodovia, sentido Cascavel, Marechal Cândido Rondon. Esse deslizamento, Daniel vai mostrar pra gente, aconteceu na madrugada de sábado, por volta das 4 horas da manhã, que caiu um temporal muito grande, e acabou impostando água, e aqui essa estrutura é bastante antiga, e isso pode ser um dos fatores que causou todo esse deslizamento. Então, esse trecho, toda essa pista aqui, sentido centro da avenida Maripá, precisou ser bloqueada. É um trecho de cerca de 300 metros, entre o CEMEI e o centro da juventude. Agora, o que a população aqui do bairro quer saber? Quando que isso vai ser liberado, né? O que vai ser feito por aqui? Eu estou, ao meu lado está o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana aqui do município de Toledo, Christian Goldoni. Secretário, o laudo ainda precisa sair, mas estudos já estão sendo feitos aqui, e uma intervenção grande vai precisar ser feita por aqui. Boa tarde. Boa tarde. Já fizemos o primeiro estudo, através da Defesa Civil, no sábado à tarde, né? Onde foi verificada as condições que estava aqui o túnel, embaixo, que é um túnel corrugado, onde passa um pequeno riacho e onde teve esse solapamento. Bem, hoje, agora, duas horas da tarde, novamente, a coordenação da Defesa Civil vai voltar para o local, fazer uma nova avaliação agora de como se encontra todo o trecho certinho, para que, então, imita o laudo e iniciamos, então, a obra de recuperação desse local. É uma obra que, realmente, vai servir de uma forma emergencial para fazer um primeiro conserto, e, na sequência, ela vai demorar mais, ela vai ter um trajeto mais durável, algo em torno de 60 dias, para poder liberar completamente a via. Ou seja, nós vamos estar trabalhando, de forma o mais rápido possível, a fazer uma liberação, pelo menos, dessa mão aqui também, desde que haja condições. É claro que tudo isso vai depender da avaliação que vai ser feita agora pela Defesa Civil. Eu vou pedir para o Daniel mostrar desse lado da avenida aqui, Daniel, porque é o local onde foi interditado e o trânsito precisa ser desviado, tanto os veículos quanto o transporte coletivo. De que forma a Secretaria de Mobilidade Urbana está fazendo, né, para lidar com essa situação com o trânsito? É, é uma situação um pouco difícil aqui, né, é uma área que realmente é uma artéria principal que liga as rodovias, que liga o Cascavel, a Baixão Rondão, ao centro de Toledo, né, e a Avenida Baripá, infelizmente, ela tem essa característica. E aqui nós estamos fazendo, então, o desvio e a orientação, justamente, do tráfego de público, né, dessa parte, orientando os caminhões também a desviarem e retornarem para outras rotas, e a população local a gente orienta que preserve a sinalização e evite de entrar dentro da área delimitada, porque há um risco, queira ou não queira ainda, para as pessoas que passam transito aqui com o carro, aqui nessa área. Agora, uma dúvida que eu sei que pode surgir, aquela pista sentido bairro tem duas pistas, não tem como fazer um vai-vem, isso aumentaria o risco de desabamento pelo aumento de fluxo de veículos por aqui? É, justamente, nós precisamos dessa alternativa já mesmo no sábado, mas achamos por bem não fazer, nesse primeiro momento, até uma avaliação final da própria Defesa Civil. O que a gente não quer correr é justamente o risco de sobrecarregar um lado da pista, onde um lado já teve, uma parte dela cedeu, e se você sobrecarregar o outro lado, pode haver esse risco. Então, enquanto não tivermos aí um laudo adequado, não vamos fazer esse tipo de medida. O que nós pretendemos fazer é uma intervenção agora, junto ao nosso corredor, de corrigirmos esse defeito que está acontecendo aqui agora, e dentro da adequação, sendo possível, liberar essa própria mão aqui também, nem que seja parcial, mas vai ser liberada. Secretário, obrigada pela participação. Então, é isso, Valdinei, o pessoal vai precisar tomar, ter bastante paciência, inclusive, muita gente, a gente flagrou aqui alguns motoristas andando na contramão, isso é muito perigoso, porque tem semáforo dos dois lados, então o trânsito, quando libera o semáforo, fica bastante intenso, e o risco de acidentes é bastante grande. Então, como o secretário disse, isso vai ser avaliado ainda hoje à tarde, para saber qual o tamanho dessa intervenção que precisa ser feita por aqui, viu? Perfeito, Roberta, obrigado aí pelas informações, você e o Daniel trazendo as imagens aí, para situar o morador de Toledo, mas o morador aqui de Cascavel, que usa Maripá também para chegar até Toledo e as outras cidades. Ô, Robertinha, a gente vai falar sobre o romance daqui a pouco, né? Mas é um romance em dose dupla, misericórdia do céu, ontem foi destaque em rede nacional, dona Roberta Cunha, seu Daniel Bezerra, numa reportagem sobre os gêmeos aqui de Toledo. Eu já falei o seguinte, eu espero que esses gêmeos aí não sejam só marketing, hein? Para eles venderem nas redes sociais, eu espero que haja ali um relacionamento de verdade, Roberta. Não, tem um relacionamento de três anos, Valdinei, isso aí vai longe, já estão até planejando casamento, mas eu vou te...